Eu acho que você poderia participar mais. E quanto ao asilo, quanto àquela criança que... O que é essa criança? Não, não é nada aqui. Bem, é que você passou fora a semana inteira, metida lá. Mesmo hoje, sábado que eu estou em casa, você saiu sem me avisarem. E esse comportamento... Eu me sinto humilhado com esse seu comportamento. Roberto, eu não faço nada que possa humilhá-lo. Eu sei, eu sei disso, mas... Mas os outros, o que podem pensar? Hoje, por exemplo, hoje você também saiu sem me avisarem. É sábado, eu estou em casa. Eu... Eu estando em casa, eu gosto de gozar dessa companhia. É natural que você também se sinta o mesmo prazer. Não, não é? É. Hoje é sábado, Roberto. Você ficou em casa e queria gozar do prazer da minha companhia. Está certo. Mas durante todos esses dias eu também esperei você. Na hora do almoço, por exemplo. Mas não. Você não veio quase nunca almoçar em casa esta semana. Eu me sentei à mesa com Adélia, com Germana, com Laurita, até com Juliana. Enquanto isso, você almoçava com Lúcia, na confeitaria Gouveia, pelo menos umas três ou quatro vezes esta semana. O que é isso? Esses almoços aconteceram quase que por coincidência. Não estou reclamando e nem estou pedindo explicações. Depois... Lúcia é quase uma pessoa da família. Ela esteve fora há tanto tempo. Bem, pra dizer a verdade, o nosso assunto nesses almoços era quase que exclusivamente você. Sobre os nossos problemas, o que devo fazer para... É isso, para atenuar as minhas preocupações em relação a você. Eu não acho que deviam ocupar o tempo de um almoço comigo. Então fique magoado. Eu não faria nada, conscientemente, para magoar você. Nada. Me perdoe, seu amor. Tenho podido evitar isso algumas vezes. E, Miguel, como vai? Miguel? Se não tem estado com seu primo, hoje sai um novo artigo dele assinado no jornal. Tenho. Bem, quer dizer, eu estive, eu... Eu estive com ele umas duas ou três vezes essa semana, por quê? Não tem ido à casa dele? Tenho. É, eu fui à casa dele. Bem, ele... Ele é meu primo, é meu melhor amigo e... Não acha que eu também poderia almoçar com ele, como você faz com Lúcia de Góes? É diferente. Ah, por quê? Bem, porque uma mulher não pode se expor dessa maneira. Ah, então você acha que Lúcia se expõe saindo com você. Ah, Lúcia é solteira. Ah, e é no Estado Civil que reside o fato de uma pessoa se expor ou não em relação à opinião dos outros? Eu acho que nós não vamos chegar a um acordo sobre isso. É melhor conversarmos sobre isso no outro dia, não é? Incrível. O que que é incrível? A Lúcia, Lúcia é uma mulher independente que faz o que quer e é admirada por isso por todos vocês. Ela dirige seu próprio automóvel, fuma, almoça com quem ela quer. Agora, se uma outra mulher quiser um pouco de independência, não pode. Porque os homens gostam muito de mulheres independentes, contanto que nenhuma dessas mulheres seja uma de suas esposas. Eu acho que certo é a esposa do engenheiro Arthur Neves, por exemplo. Ela fica sorrindo, fica dizendo sim com a cabeça o tempo todo, quando sua vontade é dizer não e chorar. Acha que eu devo me portar como ela? Alice, pelo que sei, não era exatamente uma mulher que se comportava assim, com uma preocupação em relação ao comentário de quem quer que seja? Expunha-se. E nisso residia um de seus encantos. Escute, eu não quis iniciar uma discussão. Eu apenas lhe fiz uma pergunta. Diz o que pensava, você também fez a mesma coisa, mas... Bem, eu acho melhor pararmos por aqui. Não que eu ache que você seja incapaz de discutir isso, esse assunto ou qualquer outro assunto, mas é melhor pararmos por aqui.